Música Pode dar Gente, é bom noite pra vocês Bom Are you going to Scarborough fair Parsley, sage, rosemary Em time Remember me To one who lives there Then shall be A true love of mine Tell her to make me A cambrick shirt Parsley, sage, rosemary In time Without no sins No need or woe Then shall be A true love of mine Tell her to find me An acre of land Parsley, sage, rosemary Between the salt water And her sea strands Then shall be A true love of mine Tell her to repeat With a sickle of letter Parsley, sage, rosemary In time In time Indigate it all In a bunch of hatter Then shall be A true love of mine Are you going to Scarborough fair Parsley, sage, rosemary In time In time Remember me Remember me To one who lives there Then shall be A true love of mine A true love of mine Gente, boa noite. Essa é uma música celta, mas, digamos, genuína. As outras que eu vou apresentar para vocês hoje são versões que eu fiz de músicas celtas que eu transpus para o português e fiz novos arranjos. Eu nasci vislumbrando um jardim de colossal radiância Mas, cresci, um quebranto deu fim à inocência da infância Pude ver que há um lado sórdido Nas promessas duras do amor A pureza se foi tão depressa Quanto as folhas que o vento levou A pureza crescia em mim Nessa pedra talhei minha dor Até que uma rosa menina Pelo vidro da alma entrou Em gotas de serenidade Destilou panoramas em mim E de vales assim cavernosos E de vales assim cavernosos Nessa flor me tornei um jardim Vive dentro de mim Um jardim de amores e recordações A vida brotando em jasmin A vida brotando em jasmin E perfumando as minhas ações Já fui um deserto árido Sem acássia e sem alecrim Mas bastou que a rosa chegasse E da flor me tornei um jardim E da flor me tornei um jardim de amores e recordações E da flor me tornei um jardim de amores e recordações E da flor me tornei um jardim de amores e recordações E da flor me tornei um jardim E da flor me tornei um jardim de amores e recordações Em minha alma e coração Escuto o seu poema Na tempestade que bravejou Busquei minha verdade Na escuridão em que estou Canto a claridade Com os meus pés e imes no chão Serei muito serena Serei muito serena Em minha alma e coração Canto o seu poema Se o terror se propagar A dor me tornei um jardim de amores e recordações Me salvarei pela canção Citando o seu poema Mas se a fé em mim faltar Se a alma for pequena Insistirei em te procurar Citando o seu poema Um verão de manhãs encantadas As aves com seu gorjear E eu caminhava em prantos Quando ouvia a menina de lá Sua voz cativante e veludo E eu sem poder mais andar Meu peito de chumbo tão mudo Suspirou a menina de lá Eu cheguei sem fazer cerimônia Quem é essa moça a cantar A mais bela desta colônia Não sou não, disse ela de lá Eu não sou preciosa nem rara Riquezas não pude guardar Sua vista não é muito clara Sua pobre menina de lá Nem nas índias vi tanta beleza Translucida a joia brilha No meu funeral com certeza Sua rosa que vai perfumar Nem a lâmpada mágica pode Com seus três desejos me dar Um refresco pro peito que erode Por querer a menina de lá Obrigado Você já se perdeu Em meio às rugas do seu eu Desfriou o seu coração Na extrema unção Sorriu somente Ao lembrar De que o amor Foi aquela pescadora Que lhe apresentou O mar Chorou O mesmo azul Do oceano Colossal Onde ela mergulhou Abraçou O abissão Tal qual Sereia Pintou O nosso mar Foi aquela Pescadora Que lhe apresentou O mar Cansou De caminhar Pelas estradas Do ver Não há mais O que pisar Nem plantar Nem crescer Só há Futuro O oceanal E retornar Com aquela Pescadora Que lhe apresentou O mar Obrigado Que busco Em Fausta Lira Que busco No teu canto Se há um mal Que cresce tanto Alívio Não me das Se aquela Ingrata calma Foi só Tormenta escura Na minha Desventura Também Naufragarás Vem Adorada Lira Inspira-me No teu canto Só tu Há impulso Tanto Todo prazer Me das O gosto Em que Me encantas Suavíssimo Instrumento Em ti Só Busco Alento Que eterno Me serás De minha Anse Ardente Perdeste O caro Império E já No outro Hemisfério Me vejo Respirar Qualquer Penoso Excesso Que a dor Lamentaste Esta alma A teu Obsegue Em calma Eu Pude Serenar Vem Adorada Lira Inspira-me O teu Canto Só tu Há impulso Tanto Todo prazer Me das O gosto Em que Me encantas Suavíssimo Instrumento Em ti Só Busco Alento Que eterno Me serás Obrigado, gente Homens Vão E Permanece O chão Das Montanhas E serras De onde Eu vim Saudades Brotam Feito Alecrim Cascatas Levam Meu choro Enfim Homens Vão E Permanece O chão Sina Sina Dessas Gerais Cavando As minas Olhando Nos vitrais Choram As mães E choram Os pais A chuva A chuva Deposita Os ribeirões Cruzando As pedras Feito Procissões Transbordam Como Conjurações Homens Vão E Permanece O chão Sina 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 Dessas Gerais Cavando As minas Olhando Nos vitrais Choram As mães E choram Os pais Vende A roca E meu carrel E as roupas Com o mesmo Tom Pastel No aço Do sabre Fiz Meu Anel Homens Vão E Permanece O chão Sina Sina Dessas Gerais Cavando As minas Olhando Nos vitrais Choram Com as mães E choram Os pais Homens Vão E Permanece O chão Obrigado E aí é isso Eu queria agradecer muito a presença de vocês Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui prestigiar Eu espero que vocês tenham gostado Agradeço muito a presença de todo mundo E é isso aí Valeu gente Obrigado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu também Eu vou agradecer muito a presença de todos vocês Obrigado.